Estamos de volta aqui na Unisul TV, canal 4 em Tubarão, canal 26 em Laguna, com Unisul Comunidade, hoje falando sobre educação patrimonial. A Universidade sediou na última semana o terceiro encontro, o terceiro encontro sul-brasileiro. Continuamos conversando com a professora Deise, professor Miguel. Professora Deise, ainda sobre as atividades desenvolvidas na semana passada, as cidades que participaram, que vieram. Eu vi pessoas de Itajaí participando, falando sobre as suas dificuldades, porque tem alguns municípios, algumas sedes que não dão preocupação devida para a arqueologia na cidade. Isso acaba se perdendo com o tempo. Sim, nós temos aqui vários problemas na nossa região. A nossa região do Complexo Lagunar Sul, que envolve Tubarão, Laguna, Jaguaruna, Imbituba, Capivari de Baixo, 13 de Maio, que pega toda essa área da Lagoa e da Palio Lagoa, que é essa área de Arrozau que a gente vê. Era a Lagoa Antiga, na pré-história, onde hoje tem arroz, era a Lagoa. Então, a gente tem muitos sítios, muitas evidências e ainda o poder público não está preparado para valorizar e para, vamos dizer, abraçar o seu patrimônio e construir a partir dele um elemento de turismo, de desenvolvimento regional sustentável. Então, falta muito isso. Acho que o Miguel pode falar das experiências em Portugal e na Europa em geral, o quanto que o patrimônio cultural é valorizado, porque é o patrimônio cultural que movimenta a economia dos países da Europa, né, Miguel? Se não me... Então, isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente precisa aprender. Então, tivemos várias pessoas de vários lugares, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, de várias cidades. Então, assim, realmente a gente percebe que não é um problema só nosso, é um problema do país inteiro, né, de uma cultura de pouca valorização do patrimônio. Isso também reflete nas faltas de políticas públicas para o patrimônio, que foi um simpósio que teve, onde se discutiu a gestão, conservação e fruição na perspectiva dos aspectos éticos e legais, né? Nós tivemos como palestrante procurador do IFAM, que discutiu a legislação brasileira, né? Tivemos como outro simposista, um representante da Fundação Catarinense Cultura, mostrando o que o Estado de Santa Catarina faz pelo patrimônio edificado, pelo patrimônio arqueológico histórico. Então, assim, teve uma série de debates que a gente percebeu durante o evento, né? Que falta ainda o Brasil amadurecer para reconhecer a sua história, reconhecer o seu patrimônio arqueológico histórico. Em Portugal, professor, o professor já deu a deixa da pergunta. Portugal, na Europa, qual é o procedimento de preservação da educação patrimonial? Bom, antes de mais, gostava, temos que olhar neste assunto para uma perspectiva sempre muito positiva, né? E referir e sublinhar que, para além das dificuldades, há grupos já organizados, como é o caso do Grupepe e outras instituições, certamente, noutros Estados, que estão nessa vanguarda e querem mudar esse paradigma. Há muitas dificuldades, depende também muito do poder político, muitas vezes está instituído, depende de parceiros privados, parceiros públicos, depende de uma, portanto, de várias variáveis, né? E isso tem que ser uma luta persistente, né? Por isso é que este encontro que foi aqui feito foi mais um encontro para colocar na ordem do dia a discussão e tentar melhorar, né? E penso que as atas que irão traduzir no final, todos os palestrantes e os conferencistas e os minicursos, é precisamente um resultado que aponte e que aconselhe, que dê ideias, que dê, portanto, um sentido inovador às boas práticas da educação patrimonial e que alguém as agarre e alguém faça algo com elas. Na Europa, a Europa tem uma história, é considerada o velho continente, né? Portanto, tem uma história que remete muitos séculos, até milénios atrás. Portanto, a questão da preocupação do património vem já há muitos anos. Portanto, está já, de alguma forma, amadurecido, já há muita coisa que é feita. E, por isso, o turismo é muito vincado na Europa. Seja em Portugal, seja, portanto, em Lisboa, em Madrid, nas principais capitais, mas, sobretudo, naquilo que é as vilas, as aldeias históricas, o património ambiental, seja ele, portanto, ou o edificado. Há uma preocupação por parte da Europa em investir no turismo, sobretudo no turismo. O turismo tem que passar sempre pela questão patrimonial e a sua conservação, a sua preservação e, claro, a sua defesa também. E essa é feita através de uma educação patrimonial feita nas escolas, que é isso que os clubes de arqueologia, que devo acrescentar, que é um projeto do Museu Nacional de Arqueologia, que teve aqui dois, três nomes também importantíssimos. O doutor Mário Andas, que concebeu cientificamente o projeto. O professor Luís Raposo, também uma entidade, digamos, na área do património, da arqueologia, que apoiou também e ajudou nessa construção. O atual diretor do Museu Nacional de Arqueologia, o doutor António Carvalho, também teve um papel fundamental e catalisador para que as coisas fluíssem. Portanto, a rede de clubes de arqueologia que sai do Museu Nacional de Arqueologia, com o apoio da Direção-Geral de Património e Cultura, está a entrar nas escolas. Estamos a fazer um trabalho muito forte nas escolas. E essa é a ideia, internacionalizar e partilhar essas boas práticas com outros países, nomeadamente o Brasil, e encontramos um parceiro fantástico ao Grupo E. Agora, professor, se fala em arqueologia, educação patrimonial, se fala em Indiana Jones, se fala naquele momento de descontração dos filmes, que em buscar uma caveira perdida, um diamante, isso fascina as crianças, né? E é por aí que começa a introdução da educação patrimonial. Eu, nas minhas apresentações, e se calhar já em muitos responsáveis pela educação patrimonial, se calhar nas suas apresentações, começam precisamente por um slide em que apresenta páginas de revista, de jornais, cartazes de oleodescos, né? Anunciarem filmes como a Indiana Jones, a Lara Croft, como a Múmia, o Tesouro do Nicolas Cage. Portanto, são tudo referências que os mais jovens têm, que apelam muito à aventura, né? Um percurso, saltar, o polar, em busca ou a fugir de algo, e depois também o mistério da descoberta de alguma coisa, um tesouro. A questão da ciência também. Eu costumo mostrar aos meus alunos o que é que eles acham que é a educação, a arqueologia. Se é o Indiana Jones, se é a Lara Croft, se é o CSI, ou outra coisa qualquer. E eles ficam ali um pouco baralhados, muitos apontam ali o Indiana Jones, a Lara Croft. Bom, talvez mais CSI, porque é um trabalho interdisciplinar. E aí se tem que se desmistificar a cabeça daqueles meninos, né? Dos alunos, dos mais pequenos, e credibilizar a arqueologia. O que é que ela faz, né? E o valor que tem, herança cultural, que emana dali. É importante ressaltar, professor, que essa questão tem que ser desmistificada, né? Ela pode ser acessada por todos, desde que tenham interesse em poder desvendar o mistério, né? Não deixa ter um que nem tudo. Não deixa ter um que nem tudo. Mas é, puxando um gancho aí do que o Miguel falou, a questão de que na Europa tem milhas de histórias, né? Milhares de anos de histórias. Mas o Brasil também tem tudo isso, né? Então nós temos sambaquias aí de 8 mil anos, de 6 mil anos, só que ainda não existe a sensibilidade que tem, né? E questões paleontológicas também, fósseis e tudo, né? Sim, é, que o Brasil também tem, né? No Rio Grande do Sul nós temos fósseis, no Nordeste brasileiro nós temos muito... A gente pode falar sobre esse assunto no próximo bloco? Com certeza. Vamos fazer mais uma pausa, vamos para o último bloco, em seguidinha, do Unisul Comunidade, aqui no Unisul TV. Você participa também, através do nosso e-mail, unisultv, arroba unisul.br. Voltamos em seguida, aqui com o Unisul Comunidade. Tchau, tchau.